Eu escolhi matemática porque eu gosto da área da educação e eu gosto de tudo relacionado a cálculo. Eu escolhi matemática porque eu sempre gostei dessa matéria, desde quando eu estudava lá no ensino fundamental. Eu gosto da área da educação e sempre tenho um amor pela matemática desde a infância. Eu escolhi a Unigran Rio porque é minha segunda graduação, eu já fiz educação física aqui há 10 anos atrás. E também pela estrutura, pelas salas de aula que ela proporciona para a gente, o laboratório que a gente pode utilizar aqui de várias maneiras, para várias atividades. Pelo conhecimento prévio do corpo docente, pela capacidade que eles tinham. E aqui eu tive a oportunidade de participar da iniciação científica na área da educação matemática, que foi muito gratificante, muito importante na minha caminhada, na minha graduação até aqui. E o ensino é maravilhoso. O curso de matemática da Unigran Rio, ele é muito bem avaliado externamente, existe desde a década de 80 e durante esse tempo todo, sempre buscou formar um profissional com amplo conhecimento de matemática, complementado com a sólida formação pedagógica para o ensino dessa ciência. Desta forma, o aluno de matemática, desde o início do curso, começa a ter contato com o exercício da profissão através das disciplinas de prática de ensino, de estágio e também das atividades de iniciação científica e de monitoria. O curso de licenciatura em matemática da Unigran Rio tem como compromisso principal entregar à sociedade um profissional criativo, competente, crítico e que busque aprimorar-se sempre no exercício da profissão e no uso de metodologias inovadoras. Além do corpo docente, um dos diferenciais do curso é a matriz curricular, uma matriz enxuta, uma matriz moderna, uma matriz alinhada com as decenas do curso e com o mercado de trabalho e que perpassa por todas as grandes áreas da matemática. Venha para o curso de matemática da Unigran Rio e experimente uma formação que vai muito além da sala de aula. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL